Ah, você é bozeira, você é espalha Ah, 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 você é espalha OUÊ Olha, fica Com a minha perda esse é Com a minha perda Jaca Raquel OUÊ Não, não, não É É Beleza Foda Foda Isso que é onda Foda Que maluqueira! 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 Ah! Carregou! Eu te falei Eu era aventureiro Me namorar é bom Passa a terra! Passa a terreira! Eu te falei Eu te falei Eu te falei Eu era dançando mais Eu era aventureiro Isso não é dança nem! Rala a privita! Ah! Não vou chegar tudo doido! Não vou chegar tudo doido! Ei, bonita! Não vou chegar tudo doido! Oh! Oh! Vamos tudo devagar, né? Eu preciso em tua santa Eu vou comprar uma zinamor Mas eu preciso em mim Você me maça Só me supor! Ainda não me chame de meu nevo Ainda não me chame de bebê Eu quero sempre e ela me chamava Uma ferida pra dias Eu não me quis descer Ainda não me chame de meu nevo Ainda não me chame de bebê Pra tu ela se me queira Eu não me chamava Ainda não me chame de bebê Vai! Tá ali! Tá ali! Já faz de tocar aí Vai ali! Ei! Segura! Segura o bebê! Ei! Segura! Chega, você tá aqui, ó É bom essa... Nossa amizade na estreia Vamos, vamos, vamos Quando fez que você me disser Eu vou responder só Eu fico até tu me dar Meu filho, meu filho, meu filho Quando fez que você me disser Eu vou responder só Eu não fico pra cantar Eu não fico pra cantar Eu passava a administração O que? Não, Dizela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Oi, boa noite pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia Abença, meu papai, abença Seu Zé Filipe é o rei da boemia